56 agora, um homem que é suspeito de tentar matar o namorado da ex, foi preso na região metropolitana de Curitiba, ele tava com o estoque de produtos roubados. Ô Thaís, então é o pacote completo, além de violento, também pra polícia ladrão. É verdade, ele tava com um monte de coisa irregular ali, ilegal dentro de casa. A polícia foi pra cumprir o mandado de uma coisa e encontrou várias outras. Encontrou placa clonada, placa de veículo furtado, o veículo furtado, encontrou aí uma centena de perfumes que tinham sido produtos de furto em quatro barras recentemente. Também uma pistola .380 raspada, com anumeração raspada, um simulacro. Encontrou munição de calibre 12 e esses produtos que eram de um roubo ocorrido na cidade de Quatro Barras, além da placa e esse automóvel que tinha sido produto do roubo. Esse rapaz de 22 anos teria atirado contra o namorado da ex-mulher, não é? E aí ele responderia por este crime também. A polícia foi pra resolver essa situação e acabou prendendo o rapaz, não só por essa, mas por outras tantas também, outros tantos crimes, e foram identificados na residência desse rapaz em Colombo. Um outro, de 26 anos, que estava com ele, também foi encaminhado à delegacia do Alto Maracanã. O delegado Herculano Abreu falou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Agora no dia 19 de setembro, agora, onde ele tentou fazer uma tentativa de homicídio. Foi mais uma situação de familiar. Mas aí aproveitamos essa tentativa de homicídio para pedir a busca. Com o comprimento dessa busca, localizamos uma bala, pode-se dizer assim, do calibre 12. E essas placas desses carros, tem dois, aqui, dois placas de veículos furtados, tem um veículo roubado. Esse roubado renderam a família, levaram os celulares, levaram aproximadamente quase 500 produtos de perfumaria. Então foi recuperado em torno de 27 mil reais. Seriam os 457 produtos de perfumaria. A gente pode pensar assim, né, Thaís? Ah, foi lá roubar perfume, que chinelagem. Não, ele foi roubar estoque de uma perfumaria, de uma loja de perfumes. Aí é completamente diferente. Quase 30 mil reais desse estoque, Thaís. 30 mil reais, né, Riva? Não é brinquedo, não. E ainda, além disso, ele levou o veículo. Então, quer dizer, o roubo foi bem maior ainda, o volume de tudo isso em prejuízo para a vítima foi muito grande. E ele já tem, não preciso nem dizer, está aí exposto na mesa da delegacia do Alto Maracanã, o tanto de crimes aos quais ele responde. Na verdade, ele tem várias passagens pela polícia, viu, Riva?